15 trocas com os pets de Halloween 2023 aqui do Adopt Me Isso mesmo gente, eu estou aqui porque hoje vou estar avaliando junto com vocês 15 trocas que vocês, isso mesmo, meus inscritos, fizeram no Halloween 2023 Bom galera, eu mandei vocês colocarem print na comunidade Só duas pessoas colocaram print na comunidade Aí depois, como não dá pra fazer só com dois Eu facilitei e coloquei na comunidade pra vocês mandarem trocas que vocês tinham feito Porém em digitação né Então aí, enquanto eu estou falando aqui as trocas e avaliando junto com vocês Vai estar aparecendo aí uma troca fake, uma troca simulada minha Só pra estar mostrando bonitinho na tela aí como se fosse a pessoa trocando Tá bom? Ok? Vocês entenderam? Mas bora pro vídeo, não se esquece de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo gente E ao todo são 16, isso mesmo, 16 trades, 16 trocas Aqui tá bom? Mas vamos começar Bom, vou começar pela da Sally Ela trocou um gato espantário neon por um koala FR, um cavalo R, um peixe ácara neon Dog neon e fantasma neon Tudo isso pelo gato espantário neon Tipo assim, eu acho que só pelo koala e só pelo cavalo Na verdade só pelo cavalo eu já ia Então eu acho que valeu, né? De UFL, eu acho que foi win pra você Eu iria e eu dou nota 8,5 pra sua troca, Sally Paguei aqui, meu Deus, trocou o alce morto em um neon por 4 baiacu, 3 borboletas de aniversário, 1 zebra flamejante, 1 ovo perigoso, 1 ovo bobo, 1 ovo panda vermelho tostado, 1 peixe voador neon R, 1 caixa de verão de caranguejo, 1 panda e 4 fantasmas Tudo isso por um alce morto em um neon, gente, encheu o inventário com um pet baratinho, é só 25 mil aí, neon, pet raro, ela encheu o inventário, gente Gente, ela encheu o inventário, é, bom, eu iria, tá, eu também consegui trocar o meu alce morto em um neon, tem vídeo no canal, passe lá nesse vídeo, tá muito top, a troca tá muito sensacional, enfim Eu iria nessa troca que a Magami foi, eu dou um, eu acho que, eu acho que eu dou fire pra ela, fire, é, eu iria, porque encheu o inventário, mas eu acho que fire pra ela, porque eu não gosto Assim, quando eu, quando eu, quando eu pego algum pet novo neon, eu gosto de chover aquele novo pet neon, pra eu conseguir algo bom com ele, algum pet de valor Então eu, eu iria sim, porque enche muito o inventário, porém eu acho que foi fire, não, foi ruim Aí da Amy, ela trocou um alce morto vivo, normal, por um axolote, galera, ela falou que a pessoa do axolote tá vendo o alce neon Gente, muito boa essa troca, mano, tipo assim, um pet que é 25, 25 docinhos aqui, você consegue rápido ele Você conseguia, a Amy conseguiu aí um axolote, um pet legendário que não tá mais no jogo, que era 600 albux, né Conseguiu um axolote, gente, muito boa a troca, pra mim foi uma troca win, dou nota 8 pra essa troca, muito boa a Amy Mas também temos outra troca da Amy, que ela, um fantasma adulto, por duas quimeras, gente Isso, a louca das big win, galera, gente, o fantasma é 3.500 doces, muito fácil de conseguir Jogando um minigamezinho aí, dois minigames, você já consegue ele Meu Deus, conseguiu duas quimeras, duas quimeras Big win, dou nota 10 pra troca, primeira, não, vou dar toda a nota 9,5, né Porque a câmera não é um pet de valor alto, mas valeu, valeu demais Dou aí, big win pra você, nota 9,5 Que troca, a... da Raissan Ela trocou um fantasma neon por dois fantasma neon Que? Pera, eu acho que o fantasma neon dela era adulto É, é, a Raissan trocou um fantasma neon adulto por dois fantasma neon Gente, olha, só porque tava adulto ela conseguiu o dobro Gente, iria sim, iria demais Gostei muito dessa troquinha do AI Pra mim foi uma... O win pra ela, dou nota 7 pra essa troca Não, 7, 8, vai, 8, né, gente Ela conseguiu dobrar, só porque cresceu um pet O pet é incomum, então é fácil, né Então, muito boa aí, dou tá dando aí notinha 8 pra essa troquinha Vou trocar aqui do pregamer Trocou uma coruja pervadeira por uma quimera e uma letty bug gold Gente, muito boa a troca, meu Deus Dou aí, dou aí uma small win Dou nota 7 pra essa troca Foi uma troca muito boa, né Uma coruja pervadeira, o pet ultra raro por uma quimera E por uma letty bug gold A gold, gente, você tem que comprar lavanda, né Então, gostei bastante dessa troca aí Dou em 7,5, vai 7,5 pra essa troca, gostei muito Bom, outra troca do pré Do pé, né, do pé gamer Onde ele trocou o alfe neon dele O alfe de morto-vivo neon dele Por Leviathan Uma Leviathan, uma quimera, um baby shark e um dodô Gente, que boa, né, Leviathan Pet muito caro de bolas de praia do evento de verão Quimera, um pet caro do Halloween ano passado Baby shark, um pet caro também legendário, né Por 4 legendários Gente, valeu muito Eu dou aí o win pra essa troca, pai Iria e dou aí, gente Uma... Dou aí uma nota 8 pra essa troca Príncipe Duque Onde ele trocou o dragão vampiro neon dele por um covo FL Salve de palmas Salve de palmas Muito boa, Príncipe Duque Nossa, gente, ó Meu Deus, pra mim foi big... Não, pra mim foi win Não foi big win Porque realmente tá valendo isso Tá valendo isso? Não sei Eu vou dar big win Vou dar big win Vou dar nota 10 pra essa troca Iria, com certeza, big win e nota 10 Parabéns, Príncipe Duque Uma aí, troquinha maravilhosa Gente, do céu, vocês são muito pró Yas Que ela deu o dragão vampiro FR dela por uma vaca Gente, valeu Vaca é um leg neon, né Ela deu o dragão vampiro por uma vaca Eu acho que foi fire, gente Porque o dragão vampiro tá valendo aí Não sei Eu vou dar fire pra essa troca Porque o dragão vampiro é caro Então eu vou dar fire E vou dar nota 6,5 Tá? Eu vou mandar Yas Mais um com o dragão vampiro Gente, muito dragão vampiro aí nessas trades Ela deu Ela deu aí O dragão vampiro por um canguru Boa Pra mim foi fire também Do nota 7 Foi melhor do que a troca da vaca Então o do nota 7 também foi fire Nossa Yas Tu é rica, né? Dois Dois dragão vampiro Me doa um, por favor Que tu puder me doar um, né Eu te agradeço Deixa eu me doar Acesse brincadeira pra gente Bom A Saltita NJ Não Saltitang É, Saltitang É Um dragão Meu Deus Mais um dragão vampiro, tá Um dragão vampiro Ela trocou o dragão vampiro por Skelerrex R Dodô Chuchucabra R E cão fantasma Foi uma boa troca Porque o Skelerrex, gente Tem valor O Skelerrex tem um valorzinho aí bom Ele vale quase um leg neon Mais um Dodô Gente, foi por um leg neon, né Juntando aqui tudo Acho que dá um leg neon Ou quase um leg neon Então pra mim foi fire E eu dou nota 7 Porque eu Eu não iria, tá Eu não iria nessa troca Mas Foi fire E eu dou nota 7 Porque eu adoro o Skelerrex, gente Adoro Tá Porra de Deus Esqueci de falar no início do vídeo Mas do IB Esse vídeo vai totalmente pra Lana, né Ela fez um vídeo aí Reagindo troca de subs, gente Meu Deus Tá esquecendo disso Mas a Lana fez aí um vídeo Reagindo troca de subs Faz Ela fez lá no passado Então o IB vai totalmente pra ela, né Então se eu for gravar um vídeo De Vendo Troca de subs Com Com o tema de Halloween Ou Natal Dê IB pra mim E pra ela Mas se for Porque eu que tô criando Esse daqui temático Mas se for Só em geral Dê IB pra Lana, gente É muito importante o IB IB aí pra nossa Lanão, né Minha amiga Linda Maravilhosa Tem um vídeo recente Com ela Que é troca das letras E das cores Depende de Halloween Vai lá Tá um vídeo muito legal Mas em Uma Uma, duas, três, quatro Troca de subs Finalizando o vídeo E se você chegou aqui E ainda não deixou o like Que é isso, galera Tem que deixar o like Deixa o like Se for no canal E é isso Eu tava vendo aqui O minigame Pra mim Tá falando As últimas Aí trocas E a gente Finalizando É o poder Aceita Porque dói menos De longe Falam alto Mas de perto Tão pequenos Se afogam No próprio veneno Então Uma trocinha aqui Do brequezinho Ele deu dragão Meu Deus, gente É muito dragão vampiro Vocês são ricos, né Pelo amor de Deus Ele deu dragão vampiro dele Por um Canga Ah, não É um dragão Ah, dragão vampiro no pote Por um canga FR Por um canga FR Igual a do outro, né Dragão vampiro dele Por um canga FR Foi igual a troca do Foi igual a troca do pé Não, foi igual a troca da Iaz Não foi Foi igual a troca da Iaz Brequezinho e Iaz aí Tiveram trocas iguais E igual Eu falei com a Iaz Do Fire E do Nota 7, né Na minha opinião É isso E também fiz outra troca Que foi um Um fantasma adulto Por Por uma Fênix Nossa, valeu muito Aí E o Guim pra tu, tá Nota 9, gente Fênix é um legendário É que tem seu valor E Outra troca foi Um goste adulto Por uma KITR Gente O Guim também Nota 9 Muito boa Aí teve também Outra troca aí Que é do Andrei Aciane É a última troca, gente Ele deu Ele deu Um servo do medo Por um Por um Macaco Ninja FR Galera Que Guim Do nota 9,5 Pra essa troca Gostei bastante Mas enfim Esse foi o vídeo Pra que você tenha gostado Um beijo Em contato de vocês E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau